Papo reto sem neurose, aí! A tropa tá avançando, é a família maior do Brasil, da América Os coisa nóis tá caçando, de ponto 30, de granada e fuzil Estão na mira, a, a, São Paulo capital, é o patel general Tá três, tá três, os coisa passa mal O 15 é mil grau, tá três, tá três São Paulo capital, é o patel general Tá três, tá três, os coisa passa mal O 15 é mil grau, tá três, tá três A tropa tá avançando, é a família maior do Brasil, da América Os coisa nóis tá caçando, de ponto 30, de granada e fuzil Estão na mira, a, 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 São Paulo capital, é o patel general Tá três, tá três, os coisa passa mal O 15 é mil grau, tá três, tá três São Paulo capital, é o patel general Tá três, tá três, os coisa passa mal O 15 é mil grau, tá três Tá três